Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Você já ouviu falar em referendo? Não. Sim. Não. Não. Vocês sabem o que é referendo? É quando a população é consultada sobre aprovação e desaprovação de uma lei. É uma consulta à população através do voto, né? Direto. Que através de duas palavrinhas mágicas, o sim ou o não, vai dizer se uma determinada decisão que se pretende em proveito da sociedade deve ser adotada ou não. Porque vai ser pra gente e a gente que deveria decidir sobre isso. Quem decide quem efetivamente mantém ou não o que foi já decidido pela via legislativa vai ser o povo diretamente através do referendo. Referendar significa confirmar ou não. Nem sempre nossos representantes representam exatamente o que a população pensa, né? Então é uma chance que a população tem de expressar melhor o que ela pensa sobre o assunto. Como aconteceu com a lei do desarmamento, né? É uma lei que não vai gerar uma certa polêmica mesmo. Basicamente o que ocorre são assuntos de maiores relevâncias, né? De maior relevância para a população. O referendo é uma consulta feita a partir de uma lei já aprovada no Congresso Nacional. As pessoas são consultadas a decidirem se a nova lei deve ou não ser implementada. Exija que as autoridades submetam temas polêmicos à consulta popular. Exija também que as vantagens e desvantagens de cada opção sejam bem esclarecidas para que a população saiba em que está votando. Legenda por Sônia Ruberti